Oi gente, boa noite. Meninas, que história é essa de Cajazeira 3 estar grávida? Gente, tô passada. Porque assim, eu tenho a impressão que ela nunca se separou desse marido. Que ela fez isso justamente pra ganhar audiência, pra ganhar visus, né? Ou então se se separou e voltou é porque não tem muita autoestima, né gente? Gente, porque a mulher que é chamada de lixo e ainda voltar pro homem, aí é demais. Eu acho que a mulher deve se... Eu não acho, eu tenho certeza. Que a mulher tem que se valorizar e se amar. Se a pessoa não se amar, ninguém vai amar. Aí a pessoa volta, né? Os inscritos sempre perguntaram e ela nada de responder. Hoje eu vi, gente, pintaram e mandaram pra mim as pessoas perguntando se ela tinha voltado pro marido. Perguntaram nos vídeos, nos comentários dos vídeos. Não respondeu, perguntaram no Instagram, não respondia. Perguntaram no Facebook e não respondia. Gente, essas meninas tão se achando demais, né? Essas criaturas tão se achando o último biscoito do pacote. Olha, gente, aprendi. Antigamente eu falava o último pacote do biscoito, mas não, é o último biscoito do pacote. Se acham demais, gente. Se elas estão ali, se elas estão tendo aquele dinheiro que elas nunca viram na vida, é graças a vocês que dão visualizações. Ou melhor, graças a nós, né? Que de vez em quando eu também vou lá pra ver, pra assuntar as fofocas. Pois é, gente. Fiquei assim, passada. Cajazeira três grávida. Depois de tudo. Mas antes dela engravidar, ela deveria cuidar daquelas pernas dela, gente. Porque aquilo ali não é normal. Cheio de caroço no pescoço. Não pode. Tem que fazer um exame, gente. Pra saber o que é aquilo ali detalhado. Porque gravidez não é brinquedo. Pra vocês verem, né, gente. Se realmente ela se separou dele, não tem um pingo de autoestima. Mas eu tenho uma legítima impressão, gente, que aquilo ali nunca se separaram. Que aquilo ali só foi pra chamar a atenção. Sabe por quê? Porque, de bobo, gente, aqueles ali só tem o jeito. É. Antigamente, que o pessoal do interior era inocente, era humilde, mas nada, gente. É mais não. É mais esperto do que nós que moramos na cidade grande. Não querendo desfazer de jeito nenhum. Que eu não tô falando de todos, mas tem muitos que é muito esperto, gente. E aquelas ali, aquelas três cajazeiras, gente. Hum. Sei não, viu? É isso, gente. Se gostarem do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal, que eu vou agradecer assim imensamente, tá bom? E você que quer me seguir no Instagram, é mklemente58. É isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês de grande mente, tá bom? E, meninas, olha, olha. Vamos ter amor próprio. Não vamos fazer... Não façam como as cajazeiras. Como a cajazeira 3, né? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ah, gente. Não esquecendo que eu também tenho uma legítima impressão que há dois... Por que aquele marido dela não se apresenta com ela, gente? Por que será? Me respondam nos comentários, tá bom? Beijão e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.